A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lhe disse! Já sabia que ia ficar aqui alapado! Pior, não é? A CIDADE NO BRASIL Este ainda está a fazer é pior! Está a arranjar mais buraco ainda! Está a fazer um dia! Está a fazer um dia! Já está sem guincho à frente! Ou não? Cardinal! seis cidados! Gosto a aprender! Já está a parar minhas CAPAS Está bom, está bom! Tá bom! Não vai, vai, não tem o clipe! Pode ser que é melhor! Não, é então sim! Não tá? É da minha impressão! Já não vou sair daí! Sim Tá no Simon? Este esquece mesmo.